Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Itapuã, no Pontal Sul, não é? Eu tinha que ser pessoalmente para conversar. Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Pontal Sul hoje, aqui na casa do Dona Iracema. A Dona Iracema é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, e a gente sempre buscou apoio dela aqui no Pontal Sul, onde a gente conhece ela através da sua filha Lenina, Marilene, que infelizmente houve uma coisa que aconteceu com ela, que a Dona Iracema sabe contar, e ela pode nos abonar. Eu e até nós poupamos a Marilene porque ela não quer lembrar o que aconteceu com ela. E a Dona Iracema sabe aí o motivo que a gente está aqui gravando, porque é a maneira da gente trabalhar, fazer do bem sem olhar aquilo. Então, a Marilene, ela teve um problema, um acidente, ela gosta que fale acidente, ela não gosta de falar porque o homem estava muito grande, ela estava na casa do amigo, do marido que chegou, já estava lá a cadela. Chegou lá, ela estava dormindo lá e aconteceu isso, ele já tinha merda e facada, a minha amiga morreu e ela ficou na cadeia. Diz uma menina aqui, a El, tinha um rapaz que trabalhava com o Zé Antônio também, que deu muita gente aqui, porque nesse tempo a gente não tinha carro, eles levavam ela para fazer a cirurgia, aí então a gente ficou muito pra ele, já tem 16 anos que a gente se conhece, e o que eles pôde fazer por nós aqui, ele fez. Naquela época a gente tinha lá no Sara, no Biché, lá em Brasília. Ele levou ela lá para fazer o tratamento, né? Ela ficou lá no centro, depois voltou, fez cirurgia, mas não adiantou. No caso dela, ele não era feita. Aí nós estamos aqui. Mas graças a Deus ela está viva. Está fazendo os crochés, fazendo as cordadelas. Então agradeço muito eles, que eles levou muito ela para fazer os tratamentos. Depois ficou tudo bem, aí a gente não precisou mais. Mas eu agradeço eles, que eles puder fazer por a gente o que eles fez. Então quer dizer que o Rael é amigo fiel? É amigo fiel. Pelo menos para nós que ele, que ele prometeu, cumpriu. Ô dona Garcia, eu agradeço, minha senhora, por essas palavras. Eu tenho certeza que, enquanto Deus estiver dando força para nós, nós vamos estar aí junto, né? Na comunidade, ajudando assim, naquilo que for, na medida que for possível para a gente, né? Com certeza Deus vai estar nos fortalecer. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu espero. . A CIDADE.